Eu invento, eu invento romance, porque eu passo muito tempo com meu interior e ninguém vai amar esse cara, é sério Pô meu cê sabe, que o tempo voa alto nessa nave E nós dois não estamos tão estáveis, pra voar assim tão perto do sol Pô meu cê sabe, que o ar nesse lugar tá meio raso, e nosso amor já foi mais escasso Então vamos sair e dançar Então vem e vai, vem e vai, mostra como faz Então vem e vai, vem e vai, mostra como faz Então vem e vai, vem e vai, vem e vai E ela dança e me canta nesse espaço sideral E ela balança e se mostra como abelha no quintal Que vem beijando suas flores da forma mais delicada Eu amo ela como a última rainha encantada E ela dança e me canta nesse espaço sideral E ela balança e se mostra como abelha no quintal Que vem beijando suas flores da forma mais delicada Eu amo ela como a última rainha encantada Então vem e vai, vem e vai, mostra como faz Então vem e vai, vem e vai, mostra como faz Então vem e vai, vem e vai, mostra como faz Então vem e vai, vem e vai, vem e vai Isso não é um problema só de todo mundo, é meu também É que a gente só quer ouvir o que a gente já acredita Então vamos só fingir tá feliz e eventualmente a gente vai esquecer que tá fingindo Tchau